Cara, acho que a gente também tem... Vamos no fluxo, vamos de repente improvisando aí. Por quê? O que que puxa o samba? Com licença, rapaz. Gente, o que que é isso? Vocês nunca viram mulher na vida, não? O que é isso? Pelo amor de Deus. Carla Pérez no Vai Que Cola! Ô, babaquinha, não é Carla Pérez não, tá? É... Graciane Barbosa. Graciane, você é muito minha fã! Sou? Sou sua fã? Eu não sei nem o que fazer. Ih, gente, vou no banheiro, dá licença. É... Graciane... Oi. É... Assim, o que que você acha, né? Eu tenho uma noiva, né? Eu tava assim, pensando com a minha noiva, da gente fazer um... Como é que eu vou dizer? Um tchacabum! Oi? Não, é porque... Não, é porque... Não, pera, eu vou explicar melhor. Porque assim... A minha noiva, ela é louca por você, né? Ela tá fazendo de tudo pra chamar a sua atenção, pra deixar você louca, assim... Ai, que legal. Aí a gente tava propondo, assim, fazer mesmo homenagem. O que que você acha? Na verdade, a gente pode se começar com um abraço. O que que você gostou da ideia, né? Gente, foi? Sabe? Começa com um abracinho assim... Que porra é essa, Michael? Graciane... Gente, eu não tô acreditando. Calma. Eu sou apaixonada por você. Calma! Eu sou muito sofã, eu tô muito nervosa. Obrigada! Desculpa, eu acho que eu tô tomando o pré-creio errado. Calma, não precisa ficar assim. Inclusive, eu gostaria de pedir umas dicas pra você. Deixa eu anotar aqui, por favor. Qual é o pré-creio que você usa? Fala. Vou te dar umas dicas, olha. Tem que... Gente, quero que eu te agradecer muito. Calma, mulher. Caciônio, eu tô muito apaixonada. Muito obrigada. Obrigada. Tinha... Eu não acredito nisso, gente! Finalmente eu tô conhecendo a minha sócia, Graciane Barbosa! Que maravilhosa! Ai, belisca ele, pra ver se eu não tô sonhando! Pode ser um tapinha? Pode ser. Pode sentar a mão na minha cara, eu adoro! Gente... Vem cá, Michael, vem cá. O que foi, Jéssica? Você tá parecendo uns quilos que tomou cafeína. Bem feito, tá? Não quis dividir o whey protein comigo. Tá aí. Ferdinando, eu tô querendo ser, assim, uma musa fitness à altura da Gracione, entendeu? Por isso... Olha, pra mim, você tá ótima. Maravilhosa. Não. Ih, ajuda, ajuda, ajuda. Calma, Jéssica. Jéssica, tá... Calma, calma. Meu Deus, se ela já tá louca, agora imagina na hora H. Gente... Gente, será que ela vai ficar bem? Vai ficar bem, ela vai ficar ótima. Imagina, saindo carregada, assim, com um bofe desse. Vai ficar super bem. Olha, tem que me apresentar. Eu sou o Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampeck, Delatouche, Tuane de Bolda, prazer. Prazer, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a rainha de bateria que você tá procurando. Não, mas eu tô procurando a Susan. Não, buba, que isso? Esquece ela. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu, no vídeo, sou igual a Aline Riscado. Igual. Esquece ela, fica comigo. Olha, desculpa, é que eu realmente preciso falar com a Susan. Se você vê ela, você avisa que eu tô procurando? Aviso? É claro que eu aviso. Olha, vai dar tudo certo, tá? Obrigada. Sabe por quê? Porque os teus olhos refletem nos meus o farol das estrelas. Me encontro com você. Me encontro com você.